Olá, hoje eu gostaria de contar para vocês uma linda história, particularmente gosto muito dela, ela se chama o Tapetinho Vermelho, conta a história que tinha uma senhora chamada Judite, que morava numa casinha bem simples com a sua netinha, a mãe dessa menina já era falecida, mas antes o pai dela a havia abandonado e Dona Judite também tinha perdido seu esposo, então a netinha até aquele momento era a sua única companheira, só que ela estava doente, Dona Judite estava triste, estava abatida, estava preocupada e apesar de todos os bons cuidados que ela desprendia para a netinha, a menina piorava a cada dia, um dia desesperada ela resolveu que iria ao hospital, não podia esperar mais, só que não tinha dinheiro para pagar um táxi sequer, tamanha pobreza e foi de pé, foi a pé e até que chegou no hospital. Chegando lá contou a sua situação, só que disseram para ela, olha Dona Judite, nenhum médico pode deslocar-se até lá, é a senhora que tem que trazer a netinha aqui para ser examinada. Dona Judite ficou triste, abatida, não via mais recurso na sua vida e ela saiu caminhando sem rumo pela cidade, até que ali no auge do seu desespero, passou em frente a uma igreja que estava aberta, lá dentro tinha algumas senhoras ajoelhadas que estavam fazendo as suas orações. Ela resolveu entrar e ali também falar com Deus. Num primeiro momento, apenas ouviu aquelas senhoras orando. Na primeira oportunidade que teve, ela começou a clamar a Deus e as outras mulheres se silenciaram. Dona Judite orava assim, ô meu Deus, ô meu senhor, aqui é a Judite. Eu queria te pedir um favor, meu senhor, que o senhor vá até a minha casa e cure a minha netinha. Ela está muito doente. Olha, o meu endereço é Rua das Oliveiras, número 30. Quando aquelas senhoras percebeu que Dona Judite orava de um jeito diferente, elas acharam engraçado e punham a mão na boca para não rir alto. Dona Judite reparou aquilo, mas não ligou. Ela continuou a sua oração do jeito que ela sabia fazer e com muita simplicidade continuava. Senhor, é muito fácil de o senhor chegar na minha casa. O senhor pega uma estradinha de terra batida, passa uma pequena pinguela, uma pequena ponte que ali tem, conta duas ruas, vira à esquerda, passa a vendinha do seu João e a minha casa é logo ao lado, a última casa daquela rua, o último barraquinho, senhor. Só que eu te peço um favor. Antes, quando o senhor chegar ali, o senhor vai pegar uma chave que está debaixo do tapetinho vermelho. É com ela que eu abro a minha casa. Depois que o senhor vier embora, senhor, depois que o senhor sair da minha casa, por favor, devolva a chave no mesmo lugar, debaixo do tapetinho vermelho. Sabe, senhor, é que sem a chave eu não consigo entrar na minha casa. Olha que simplicidade. Dona Judite se levantou e foi embora. Foi aí que aquelas mulheres começaram a rir bastante, a rir bem alto. Elas acharam engraçado e uma delas falou, gente, como pode uma coisa dessas, uma mulher dessa idade ainda não sabe fazer uma oração decente. Só que elas não sabem que quando Dona Judite chegou em casa, ela teve uma grande surpresa. Quando chegou ali, a menina estava andando, estava brincando, estava de pé, estava feliz, estava contente. Dona Judite falou assim para ela, meio que assustada, mas minha neta, você já está boa? Sim, vovó, eu já estou boa. Dona Judite ficou muito alegre, porque lá na oração também ela tinha dito a Deus, ô senhor, cura minha netinha, porque depois que o senhor levou meu esposo, levou a minha filha, essa menina é o meu tesouro, é a única companhia que eu tenho. E quando ela viu a menina naquela situação, ela se alegrou muito e perguntou, mas minha filha, o que foi que aconteceu? Olha, vovó, veio um médico aqui em casa. Vovó, ele me deu um beijinho na testa e falou para mim, filha, fica tranquila, vai ficar tudo bem, você vai ficar boa e não é que eu já estou boa, vovó. Ah, vovó, ele era tão bonito, a sua roupa era tão branca que chegava a brilhar. E olha o que aconteceu, eu fiquei realmente boa. Dona Judite ficou muito contente e a neta ainda falou, e olha vovó, ele disse mais uma coisa para mim, fala para sua vovó que eu coloquei a chave no mesmo lugar, debaixo do tapetinho vermelho, como ela me pediu. E olha, foi muito fácil chegar na casa de vocês. Foi muito bem explicado. Então olha que obra, Dona Judite ficou contente, deu aquele abraço, aquele beijo na netinha e o seu coração ficou aliviado. Então nessa história, meus irmãos e minhas irmãs, fica provado que Deus opera na simplicidade. Se você está passando por uma prova, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, não se preocupe com as palavras que vão sair da sua boca, se elas são mais trabalhadas ou não. Ore do jeito que você sabe. Procure as palavras mais simples. Deus não precisa de luxo nas nossas orações. Deus não precisa de um português correto nas nossas orações. Ele nos ouve do jeito que a gente é. Nessa história, Dona Judite era uma mulher muito simples. Praticamente nem escola tinha, mal sabia falar. Aquelas mulheres zombaram dela lá na igreja, mas ela não ligou, porque na sua simplicidade, na sua sinceridade, ela sabia que Deus a estava ouvindo. Ela sim serviu a Deus de verdade. Por isso ela alcançou aquela obra. Então, não repare se outras pessoas estão te observando. Não fique triste com isso. Na igreja, tem muita gente que fala bonito, que prega bonito, que ora bonito, que testemunha bonito e não vai alcançar a salvação de suas almas. Às vezes, em coletas e ofertas, em dízimos, oferecem a Deus grandes quantias, mas o Senhor não se deixa vender, porque muitas pessoas não fazem isso de coração. Fazem isso para aparecer. Dão coletas para aparecer. Oram para aparecer. Testemunham para aparecer. Pregam para aparecer. Fazem visita para aparecer. Não há sinceridade no que elas fazem. Então, há pessoas que dão tão pouquinho na parte financeira e o Senhor recebe como muito, como uma grande riqueza para a sua obra. Tem pessoa que ora com palavras tão simples e o Senhor as ouve, como ouviu a dona Judite e faz a obra. Aquelas mulheres menosprezaram a dona Judite e elas não souberam do desfecho da história que a dona Judite recebeu uma grande obra de Deus. Para aquelas mulheres estava tudo errado, mas para Deus estava tudo certo. Aquelas mulheres eram altivas. Aquelas mulheres eram altivas. Aquelas mulheres eram vaidosas, desrespeitadoras. Elas não estavam ali na igreja para observar a Deus. Elas estavam ali para reparar as pessoas. Dona Judite serviu a Deus. Dona Judite fez o que ia certo. Para aquelas mulheres, a dona Judite era uma causa de vergonha, mas para Deus foi uma causa de orgulho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para aquelas mulheres, a oração da dona Judite foi uma pobreza. Para Deus foi uma riqueza. Para aquelas mulheres, a dona Judite era uma mulher cheia de defeitos. Para Deus, a dona Judite foi uma mulher cheia de qualidade. Porque no pouquinho que ela tinha para servir a Deus, naquelas palavras simples, com aquelas palavras simples, ela tocou os céus. E o Senhor recebeu as suas orações, a sua oração. Então faz isso, meu irmão. Faz isso, minha irmã. Não fique triste porque alguém te repara. Porque às vezes até na igreja tem rodinha de lá e de cá e parece que você não cabe em nenhuma. Ninguém fica feliz com a sua presença. Porque há às vezes você não tem o melhor calçado. Você não tem a melhor roupa. Você não tem o melhor carro. E há às vezes, como dona Judite, nem carro você tem. Quantas vezes você vai na igreja de pé. Vai andando. Porque não tem dinheiro para pagar um ônibus. Mas você sim, vai na igreja porque ama o Senhor. Porque precisa do Senhor. E o Senhor vai te responder. E o Senhor vai te atender. Vai fazer a obra na sua vida. E você, meu irmão, que Deus te agraciou com uma casa, com um carro, com um salário, com uma vida boa. Isso é bênção de Deus na sua vida. E você, meu irmão, que Deus te ama também. E você, meu irmão, que Deus te ama também. De ser offense lançado. E eu, meu irmão, que Deus te ama a trás, com uma cause do céu. que Deus te abençoe que o nome de Deus seja sempre louvado Amém 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 Amém